E aí galera tudo bem estamos aqui de novo no descesso hoje a 10 C2 tanto aquela matador de tanque é eu tava olhando aqui nos vídeos do AGM 65 faltou dois vídeos que eu tinha de postar ele eles não são tão importante assim não não vou alterar nada não essa aqui é a versão AGM 65K ela é guiado tem um sistema de guiação por TV e a carga da ogiva de 57 kg né então para a fósseis correlete ele seria bom eu vou usar ele aqui só para atirar no ar numa peça de de artilharia lê só para constar que eu coloquei o vídeo dele copiou pessoal AGM 65K aqui no descesso hoje a 10 C2 tanto é aquilo é let's fly que vai vamos voar beleza beleza só configurar rapidinho aqui que o nosso waypoint já tá logo ali na frente coisa sempre é um disparo simples ou seja apontou atirou a vítima essa peça de artilharia de artilharia aqui não tem problema nenhum e você é tem de aprender muita coisa aqui ainda deixa eu colocar o sensor lá a beleza vão dar um tozu e já tá próximo ali peraí só trabalho bonitinho aqui para ficar bonito no vídeo vai ser só um tiro mesmo e pega e pegou vou tirar o ipod de lá vamos dar um SPI e pegou desligou o laser e vamos pegar o nosso AGM 65K vou dar só um tiro mesmo não tem problema e peraí só apontar para lá e vamos ver aqui China Hat outro zoom troca a câmera espera entrar no alcance de tiro e já tá travadinho e vai ser mais fácil que comer panqueca ao alcance ali ó já tá dentro ó 9 alguma coisa é para para o deserto alemão feio e vamos ver se trava não ainda não tá dentro da área 8 e não travou TMS não travou e travei fogo é e aí 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 deixa ele aqui ó e ali ó ó ó e deixa eu ver lá não precisar amassar bem que é né Mata cobre e bosta o pau Tá chegando lá AGM-65K É aquele tipo de arma Que é só mais uma Mas tá aí Tem muita coisa que fazer aqui não Se eu conseguir mais informação dele Eu posso Vamos ver o que vai dar aqui Só trocar pra câmera Vamos dar um zoom aqui pra ficar bonito no vídeo Olha lá Ih, coitado Morreu, morreu, morreu Não tem jeito É isso aí pessoal AGM-65K Em outras palavras Não tenho o que mostrar muito não Mas tá aí Faz parte do inventário Descesso hoje A10-C2 Tanto é aquilo Matador de tank Esquece de compartilhar o vídeo não pessoal Não esquece de dar o joinha no vídeo Não esquece de assinar o canal E principalmente Lembre-se bem Durante todo esse mês e essa semana Faltem vídeos do A10 Eu tô repostando os vídeos que eu considerava Vamos dizer assim Que vocês mais usam Qualquer coisa pergunta aí Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!